MISERICÓRDIA Queridos amigos e irmãos, prenunciando a alegria do grande acontecimento eclesial que celebramos neste próximo domingo, a canonização dos Papas João XXIII e João Paulo II, é neste próximo domingo, domingo da Divina Misericórdia, quando será glorificada a misericórdia de Deus em virtude dessas canonizações. Nós queremos que neste encontro, que neste programa, ilustrar e aprofundar o sentido desta festa da misericórdia, ter o conhecimento de alguns aspectos importantes com a finalidade de bem celebrar este domingo da misericórdia, assim como o instituiu o Beato João Paulo II na ocasião em que ele canonizou a Santa Faustina Kowalska no grande jubileu do ano 2000. É oportuno lançar um olhar sobre a história recente do segundo domingo da Páscoa, traçando uma simples cronologia. Em 1993, aconteceu a beatificação da irmã Faustina Kowalska. No ano 2000, a canonização, que foi a primeira canonização do novo milênio, e a instituição do domingo da Divina Misericórdia. Em 2005, exatamente no anoitecer da vigília desta celebração, a morte de João Paulo II. E, em 2011, sempre neste mesmo domingo da misericórdia, a beatificação de João Paulo II. E agora, neste próximo domingo, a canonização de João XXIII e de João Paulo II. Assim tudo vai sendo disposto pela Divina Providência, em torno deste domingo, para a glorificação da misericórdia de Deus. E o que nos faz pensar, mais uma vez, neste aspecto profético que envolve a mensagem de Santa Faustina? É como se Deus quisesse nos mostrar o quanto o seu desígnio salvador que o Senhor se associa ao culto do Cristo pascal e misericordioso, destinado ao domingo que encerra a oitava pascal. Certa vez, a irmã Faustina intuiu isso e disse, agora vejo que a obra da redenção está ligada com a obra da misericórdia que o Senhor está exigindo. Nas revelações que a irmã Faustina recebeu de Jesus misericordioso, parece a insistência sobre a festa da misericórdia que deveria existir no primeiro domingo depois da Páscoa. Dizia-se, desejo que o primeiro domingo depois da Páscoa seja a festa da misericórdia. Pede ao meu servo fiel que neste dia fale ao mundo inteiro dessa minha grande misericórdia, que aquele que neste dia se aproximar da fonte da vida alcançará perdão total das faltas e castigos. A humanidade não encontrará a paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Numa outra revelação, dizia, minha filha, fala a todo mundo da minha inconcebível misericórdia. Desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores. Neste dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo um mar de graças sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia. A alma que se confessar e comungar alcançará o perdão das culpas e das penas. Neste dia estão abertas todas as comportas divinas pelas quais fluem as graças. O Papa Francisco, falando aos párrocos de Roma no início desta quaresma, confirmou que a Igreja vive um tempo da misericórdia. Num tom verdadeiramente profético, ele afirmou, compreendemos que nós não estamos aqui para fazer um bonito exercício espiritual no início da quaresma, mas para ouvir a voz do Espírito que fala à Igreja inteira nesta nossa época que é precisamente o tempo da misericórdia. Disto estou persuadido, dizia o Papa. Não se trata apenas da quaresma. Nós vivemos num tempo de misericórdia, desde há 30 anos ou mais até os dias de hoje. O Papa Francisco está convicto desta nova realidade na Igreja e proclama na Igreja inteira é o tempo da misericórdia. Esta foi uma intuição do Beato João Paulo II. Ele teve a perspicácia de que este era o tempo da misericórdia. Pensemos, neste caso, na beatificação e canonização da irmã Faustina Kovácska. Em seguida, ele introduziu a festa da divina misericórdia. Gradualmente progrediu, foi em frente neste sentido. E sempre no mesmo discurso, o Papa Francisco dizia na homilia para a canonização que teve lugar em 2000, João Paulo II realçou que a mensagem de Jesus Cristo à irmã Faustina se situa temporalmente entre as duas guerras mundiais. E está muito ligada à história do século XX. E olhando para o futuro, afirmou, o que nos trarão os anos que estão diante de nós? Como será o futuro do homem sobre a terra? A nós não é dado sabê-lo. Contudo, sem dúvida, ao lado de novos progressos, infelizmente, não faltarão experiências dolorosas. Mas a luz da misericórdia divina que o Senhor quis como que entregar de novo ao mundo através do carisma da irmã Faustina, iluminará o caminho dos homens do terceiro milênio. É claro. Em 2000, tornou-se explícito. Mas era algo que no seu coração já ia amadurecendo. Havia muito tempo. na sua oração, ele teve esta intuição. Sempre falando aos párocos de Roma, o Papa Francisco quis falar para a Igreja inteira. E se quiséssemos sintetizar o significado e a importância da mensagem de Santa Faustina para a nossa época e para a missão evangelizadora da Igreja, de que foi o grande arauto o Beato João Paulo II, só poderíamos fazê-lo com as palavras de Francisco. O Papa Francisco disse hoje nós esquecemos tudo depressa demais. E até o magistério da Igreja. Em parte, isto é inevitável. Não podemos esquecer os grandes conteúdos, as intuições excelsas e as exortações transmitidas ao povo de Deus. E a divina, e esta mensagem da divina misericórdia é uma delas. É uma herança que Ele nos deixou, mas que provém do alto. Compete a nós, como ministros da Igreja, manter viva esta mensagem, principalmente na pregação e nos gestos, nos sinais e nas escolhas pastorais. Por exemplo, na escolha de voltar a dar prioridade ao sacramento da reconciliação, diz o Papa. E ao mesmo tempo, às obras de misericórdia. Reconciliar, fazer as pazes através do sacramento, mas também mediante as palavras e as obras de misericórdia. O Papa Francisco iniciou seu ministério petrino pondo em destaque a misericórdia divina. Já no seu primeiro Ângelus, no dia 17 de março do ano passado, ele surpreendeu dizendo o seguinte, nestes dias pude ler o livro de um cardeal sobre a misericórdia. Aquele livro fez muito bem, diz o Papa, o cardeal Casper, dizia que a melhor sensação que podemos ter é sentir misericórdia. Esta palavra muda tudo, muda o mundo. Um pouco de misericórdia torna o mundo menos frio e mais justo. Precisamos de compreender bem esta misericórdia de Deus, este Pai misericordioso que tem tanta paciência. recordemos o profeta Isaías quando afirma mesmo que os nossos pecados forem vermelhos escarlate, o amor de Deus torná-los-ia brancos como a neve. Como é bela a misericórdia, diz o Papa Francisco. E nós queremos vivenciar este próximo domingo mergulhando na misericórdia do Senhor e dando graças a Deus por tudo aquilo que Ele realizou através do Ministério Petrino, do Papa João XXIII e do Papa João Paulo II. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.